Pode ser para os irmãos, a gente está feliz com Jesus de Galileuia, quem crê que Deus fala através da pregação da palavra, diga eu creio, então se você crê, abra a sua Bíblia no Evangelho por João, Evangelho por João capítulo 9, por esses dias um irmão me perguntou, era um pregador inclusive, conversando sobre pregação, ele me falando que ele pregava muito no Antigo Testamento, e eu falei para ele, eu falei, irmão, sabe que eu estava avaliando minhas mensagens, a maioria delas é no Novo Testamento, e a maioria no Evangelho por João, é o meu, na verdade é o meu livro favorito, João capítulo de número 9, enquanto você está localizando o quarto livro do Novo Testamento, Evangelho por João, capítulo 9, eu quero louvar a Deus por esse privilégio de retornar aqui a Devec Taquara, que é também a nossa igreja, afinal de contas nós somos um, eu vivi tempos preciosíssimos aqui na Taquara, de aprendizado, de observação, de aculturamento com a cultura da igreja, então foi um tempo muito precioso, eu não estaria vivendo o que a gente está vivendo no Recreio se não tivesse passado a Taquara na minha vida primeiro, então louvo muito a Deus, pelo pastor dirigente aqui dessa igreja, o pastor Silas Filho, que é um amigo querido, um mentor, um grande conselheiro, os irmãos aqui tem um grande pastor, que você pode aplaudir a Jesus pela vida dele? Ele não está aqui hoje? Ele não está aqui hoje? Ele não está aqui hoje, mas eu tenho aprendido que a medida da honra é a honra, a recompensa da honra é a honra, e a gente não precisa ter apenas a pessoa na nossa frente para a gente honrar ela, honra também se presta na ausência, né? Então louvo a Deus pela vida do pastor Silas Filho, pastora Raquel, meu amigo pastor Isaías, também um grande incentivador, né? Um profundo conhecedor das escrituras, eu fico mais nervoso de pregar aqui quando ele está, né? Sua esposa, querida pastora Leila, Deus abençoe, Deus abençoe muito em nome de Jesus, todos os demais irmãos, tem muitos amigos queridos aqui, é, nessa igreja abençoada, né? João capítulo de número 9, há poder no sangue de Jesus, a minha hora não irmão, faz um pede para mim aí, Fábio, Evangelho por João, capítulo 9, quem já encontrou, diga eu amo Jesus, diz assim a palavra do Senhor, e passando Jesus, viu, repete comigo, viu, um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, repete comigo, quem pecou? Este, ou seus pais, para que nascesse cego, agora não repete não, deixa que eu leio, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, tendo dito isto, cuspiu na terra, tendo dito isto, o que que ele fez? E com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, foi pois, e lavou-se, e voltou vendo. Esse texto, que está diante de nós, é, na verdade, a continuidade, daquilo que está acontecendo, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 30, quando Jesus começa um diálogo, ele está indo a Jerusalém, para celebrar uma das festas, que os judeus celebravam, e a Bíblia diz, que quando ele chega em Jerusalém, Jesus, ele entra no templo, e ele começa a pregar no templo, ele começa a anunciar o Evangelho no templo, e aí, imagine você irmãos, se o pastor Isaías anunciasse aqui, na próxima quarta-feira, quem vai pregar para a Devec Tacuara, que é Jesus Cristo, só três pessoas deram glória a Deus, mas Jesus, pastor Isaías, sobe aqui, e fala assim, olha, Deus me revelou, mandou um anjo, e me falou, que quarta que vem, Jesus vai aparecer aqui, e vai pregar, para você ficar feliz, ouvindo Jesus pregar? Bom, imagine, o nível de sabedoria, de conhecimento, de ouvir, o próprio Senhor Jesus ministrando, você ficaria feliz, eu estou perguntando de novo? Eu particularmente, ficaria muito feliz, de ter essa oportunidade, mas diferentemente de mim, de você, os judeus, principalmente os fariseus, não ficaram felizes com isso, eles não gostavam de ouvir Jesus pregar, porque muito daquilo que Jesus falava, desconstruía aquilo que os fariseus falavam, e aí eles começam um embate, os judeus, com Jesus, dentro do templo, e chega ao ponto, se você tiver com a Bíblia aberta aí, no verso 44, do capítulo 8, Jesus chega a dizer para eles assim, ó, vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai, ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há dele verdade, quando proferem mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, e aí Jesus chega a esse ponto, de exortar assim aqueles homens, aí aqueles homens começam a responder Jesus e diz assim, nós não temos demônio, o que está acontecendo com o senhor? O senhor está com um problema? Aí chega um momento que Jesus olha para eles e diz assim, vocês não estão entendendo, eu sou de Deus, e quem me ouve, ouve as palavras de Deus, e quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, e aí os judeus começam a dizer, como assim você é de Deus? E aí Jesus olha para eles, porque chega uma hora que a discussão entra sobre ser filho de Abraão, e Jesus lá, no ápice dessa discussão, no verso de número 56, Jesus diz assim, Abraão vosso pai, que vocês dizem serem filhos dele, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se, aí os homens começam, olha só, esse homem tem doido, ele está doido, ele não tem 50 anos, e ele está dizendo que Abraão viu ele, como é que pode um negócio desse? Aí no 58, no verso 58, Jesus diz, em verdade, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, aleluia, então a Bíblia diz no verso 59, que ali no templo os homens pegam em pedras, para lançarem Jesus, para jogar essas pedras em Jesus, eles querem apedrejar Jesus, porque Jesus está falando a verdade para eles, aí o texto diz, então pegaram pedras para lhe arremessarem, mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou dali, esse para mim, é um dos textos mais tristes do Novo Testamento, por quê? Porque Jesus se retira do tempo, por que Jesus se retirou daquele espaço? Porque os homens estavam hostis a Ele, por que Jesus saiu daquele lugar ali naquele momento? Porque ali os homens não queriam honrar Ele, não queriam glorificar Ele, não queriam ouvir as palavras dEle, não queriam participar daquilo que Ele tinha para derramar sobre eles, pelo contrário, eles pegam em pedras para lançar essas pedras em Jesus, na tentativa de ferir Jesus, e isso é triste, porque a Bíblia diz que Jesus saiu do templo, para mim isso é muito triste, é muito triste quando Jesus sai do templo, e eu tenho aprendido isso sobre a presença de Jesus, Jesus não fica onde Ele não é honrado, Jesus não fica onde Ele não é glorificado, Jesus não fica onde todos são hostis a Ele, mas eu glorifico a Deus, porque onde a honra é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, Ele fica, Ele permanece, aleluia, e Ele se manifesta, e essa noite você não vem aqui por causa de um pregador, você não vem aqui por causa de um pastor, você não vem aqui por causa de um cantor, eu e você estamos aqui única e exclusivamente para glorificar o nome dEle, para que como disse Paulo, dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, glória, pois ao nome, você veio também para adorar a Jesus, você veio também porque você ama a Jesus, você pode levantar a mão e dar um brado de glória a Deus, e aí quando a presença dEle não é bem-vinda no templo, Ele se retira, nisso que Jesus está se retirando, a Bíblia diz, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, eu quero que você imagine comigo essa cena, Jesus está saindo do templo, nisso que Ele vai saindo do templo, do lado de fora, Ele está passando Flávio, e de repente Ele para, e Ele vê um cego de nascença, esse verso primeiro aqui tem duas coisas que me chamam a atenção, a primeira, é que esse homem era um cego de? me ajuda aí, era um cego de? e a Bíblia diz que Jesus viu esse homem que era um cego de nascença, perceba como essas duas informações são, eu não sei se eu vou falar a palavra certa, o pastor Isaías aqui é professor de português, contrastantes, falei certo? Glória a Deus, são duas palavras contrastantes, o homem que é cego, e Jesus que está vendo, eu disse que o homem que é? então o homem não pode ver, o homem tem uma deficiência, mas Jesus não é cego, Jesus não tem deficiência, Jesus vê, então qual é a primeira lição que eu aprendo aqui para mim e para a sua vida? a primeira lição que eu aprendo para mim e para a sua vida, é que o homem não podia ver, mas Jesus podia ver, diferentemente desse homem, eu não sou deficiente visual, eu não sou cego, mas eu honestamente, eu tenho outras limitações, em outras áreas da minha vida, você também tem as suas limitações em outras áreas da tua vida, mas o que me conforta é saber, é que o homem é cego, mas Jesus não é cego, eu tenho limitações, mas Jesus não tem limitação nenhuma, ai irmãos, eu sinto uma graça para dizer para alguém aqui essa noite, acalma o teu coração, essa limitação é tua, não do teu Deus, essa situação é difícil para você colocar a mão, mas é possível para ele colocar a mão, essa situação é impossível para o médico, mas é possível para Deus, é difícil para o advogado, mas é possível para o teu Deus, eu vim dizer para alguém aqui essa noite, aquilo que foge o teu raio de ação, ele está dizendo, ainda antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem me impedirá, foge ao teu controle, mas não do dele, eu e você, temos limitações, mas Jesus não tem limitação, a boa notícia é que, o que eu e você não podemos, Jesus pode, diga para quem está ao seu lado, o que você não pode, Jesus pode por você, aleluia, onde a tua mão não alcança, a mão dele alcança, o que os homens não podem fazer, ele pode fazer, o homem não vê, mas Jesus vê, o homem não pode ver, mas Jesus pode ver, aí quando Jesus passa, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, quando Jesus passa, Jesus para e olha para esse homem, e aí imediatamente, olha o que a gente vai ver no verso seguinte, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi quem pecou, enche os seus pais, para que esse nascesse cego, então, eu quero que você entenda uma coisa aqui, quando Jesus para e olha para o cego, todo mundo vai parar também, pelo menos os que estão andando com Jesus ali, os discípulos, vão parar também, e olhar para o mesmo lugar, para onde Jesus está olhando, que é o cego, por isso que eles fazem essa pergunta, quem nasceu, quem pecou para que esse nascesse cego, foi ele ou foram os pais dele, então eu quero que você entenda isso, é que Jesus parou, e olhou para o cego, e os homens pararam, e olharam também para o cego, mas eu quero dividir com você, de que o olhar de Jesus, é diferente do olhar dos homens, com relação ao mesmo cego, os homens olham para o cego, e veem uma coisa, Jesus olha para o mesmo cego, e vê outra coisa totalmente diferente, e eu preciso te dizer isso, os homens olham para você, e veem uma coisa, Jesus olha para você, e vê outra, muitas vezes diferente, aleluia, porque o olhar humano, ele é focado, naquilo que está aparente, aos olhos, preste atenção nisso, o olhar humano é, da planta dos pés, ao alto da cabeça, do alto da cabeça, à planta dos pés, você lembra de Samuel, quando ele entrou na casa de Jessé, para um dos filhos de Jessé rei, ele olhou para Eliabe, e falou assim, esse cara é grande, é forte, já é do exército, certamente está perante o Senhor, o próximo rei, e aí quando ele foi deitar o olho, sobre a cabeça de Eliabe, Deus falou com ele assim, em Samuel, não desças o olho sobre esse, porque eu não vejo, como vê o homem, ah irmão, sabe qual é a grande verdade aqui, é que o homem olha de cima a baixo, Deus olha de dentro para fora, ah irmão, é por isso que Deus olha para você, com um olhar diferente, porque as pessoas olham para você, pelo penteado do seu cabelo, pela marca da sua bolsa, pela condição do seu sapato, o carro que você chegou aqui, mas Deus não, Ele vê o coração, com o qual você veio, a entrega que você quer disponibilizar, eu vim profetizar, para quem tem boca, para dar glória, Deus olha para você, por um ângulo diferente, diferente, não, os homens olhavam para Davi, e viam um pastorzinho de ovelhas, que tinha que ficar com as poucas ovelhas, Deus olhou para Davi, e viam o rei de Israel, os homens olhavam para Moisés, e viam um exilado, que tinha que ficar escondido, no deserto de Midian, tinha matado um egípcio, enterrado na areia, mas Deus olhou para Moisés, e viam o maior libertador, da história do povo judeu, os homens olhavam para Esté, e viam uma orfa, que tinha perdido o pai, a mãe, e era criada pelo primo Mardoqueu, Deus olhou para Esté, e viam a rainha do reinado Medo-Persa, aleluia, Penina olhava para Ana, e viam uma estéreo, Deus olhava para Ana, e viam a mãe de um grande profeta, eu não sei o que os homens veem, quando olham para você, mas eu sei que Deus vê alguém, que vai vencer, que vai romper, que vai crescer, e que vai viver, tudo aquilo que Ele projetou, na eternidade, o olhar de Deus, é diferente, aí Ele para, olha para o cego, aí olha o olhar dos homens, o que os homens, pensam da situação, eles vão exprimir nas palavras, Rabi, quem pecou, para que esse, nascesse, cego, olha, preste atenção nisso que eu vou te falar, eles estão olhando para o cego, e o pensamento é esse aqui, quem pecou para que esse cara nascesse cego, foi ele, ou foram os pais dele, eles olham para o cego, e veem um problema, Jesus olha para o cego e diz, nem ele pecou, nem os pais, tem uma tradução que eu gosto muito, que diz assim, mas foi assim, para que se manifeste nele, a glória de Deus, e a gente vai ver a diferença, no olhar dos homens, para o olhar de Jesus aqui, em três pontos pelo menos, primeiro, quando os homens olham para o cego, eles tentam, diante do problema, que aquele homem vive, que é a cegueira, eles tentam, explicar o problema, até resolver ele, eu ouso dizer, tentando trazer o passado do cego, para o presente, perceba que eles dizem assim, quem pecou, repete comigo, quem pecou? Ele, ou seus pais? Então, eles tentam resolver o presente do cego, trazendo o passado do cego, desenterrando o passado, e tentando jogar no presente, eles tentam trazer o passado do cego, para o presente do cego, para tentar resolver o presente do cego, essa é uma maneira muito humana, inclusive as ciências humanas, psicanálise, e tantas outras, elas trabalham muito assim, as ciências humanas, necessitam trazer o passado, para tentar resolver o presente, por isso que você senta as vezes, quando vai fazer uma análise, ou uma anamnésia, com algum profissional, dessa área de psicologia, e ele diz assim para você, me conta a tua história, até chegar aqui, ou o que te trouxe até aqui, porque as ciências humanas, trabalham com essa categoria, trazendo o passado, para tentar tratar o presente, só que o que a gente aprende, é que o Evangelho, não trabalha com essas categorias, o Evangelho, não trabalha trazendo o passado, para o presente, o Evangelho trabalha como pastor? trazendo o futuro, para o presente, eu vou mais uma vez, acho que você não entendeu ainda, o Evangelho, não traz o passado, para o presente, pelo contrário, com relação ao teu passado, Deus diz, já está no mar de esquecimento, todas as cartas, do apóstolo Paulo, é a tentativa, de enfiar na igreja, de ministrar a igreja, que a perspectiva dela, não é do passado, mas do futuro glorioso, tanto que Paulo diz, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, eu não vim aqui nessa noite, trazer o teu passado, para o teu presente, eu vim te dar esperança, do futuro, o Evangelho, traz o futuro, para o presente, eu vim profetizar, para quem cresce a noite, coisas que aconteceriam, daqui a 20 anos, vão acontecer, mais rápido na tua vida, vou mais uma vez, as coisas que aconteceriam, daqui a 5 anos, vão acontecer, esse ano ainda, na tua vida, Deus não quer trazer, o teu passado, Deus quer trazer, o teu futuro, para o teu presente, o passado, você faz igual Jeremias, em Lamentações, quando ele diz, quero trazer, a memória, só, repete comigo, só, só, o que me dá esperança, então, o Evangelho, não traz, o passado, para o presente, pelo contrário, Jesus trabalha, com uma máxima, vai, e não percas, mais, a tua fé, te salvou, eu não sei, o que aconteceu, na tua vida, há 10 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 mês atrás, há 1 dia atrás, eu sei, o que pode acontecer, daqui a 1 dia, eu sei, o que pode acontecer, daqui a 1 semana, eu sei, o que pode acontecer, esse ano ainda, são coisas extraordinárias, então, primeiro, os homens, querem trazer, o passado, do cego, para o presente dele, segunda coisa, que eu percebo, neles aqui, é que eles, querem apontar, um culpado, para o que está acontecendo, de errado, na vida do cego, eles dizem assim, quem, repete comigo, quem, mais uma vez, quem, esse não é aquele, daquele filme, endemoniado não, quem, entendedores, entenderão, ou já entenderam, é, esse é, eles estão procurando, um culpado, quem, quem pecou, porque, do filme, pecou mesmo, parece, eu nem vi, de duas filhas, uma opressão, irmão, tudo que é filme, agora, eles querem enfiar, essa agenda progressista, diga misericórdia, mas, enfim, eles olham, para o cego, e dizem, quem pecou, eles querem, achar um culpado, para aquilo, que deu errado, porque, isso também, é muito nosso, da natureza humana, a gente gosta, de achar um culpado, para o que deu errado, sabe por quê? Porque, quando a gente acha um culpado, a gente se livra, da nossa parcela, de participação, naquilo que deu errado, quando a gente acha um culpado, antigamente, era cultural no Brasil, só que eu acho, que com o crescimento do evangelho, isso acabou, você lembra daquele negócio, de malhar o Judas, numa determinada data do ano? O Judas, era meio que o culpado, da sociedade, tudo, e aí, malhava o Judas, a gente gosta, de achar um culpado, de pegar um culpado, e rebentar o culpado, está assim, porque a culpa é dele, e já entrou pessoas, no meu gabinete, numa crise familiar, e aí, o marido virou para mim, e falou assim, pastor, essa mulher, tem 90% da culpa, eu tenho só o dízimo, porque o tempo todo, as pessoas ficam nessa, a mãe vê o filho dando errado, e diz, o culpado é o marido, pai ausente, omisso, o pai vê a filha, tendo problema, problema dessa mulher, problemática, mulher richosa, e aí, o tempo todo, as pessoas querem, achar um culpado, para aquilo que, está acontecendo, as pessoas, e as ciências humanas, trabalham assim, isso é humano, isso é humano, é a situação do mundo hoje, guerra no leste europeu, Ucrânia, precisamente, quem é o culpado, eu já vi gente dizendo, o culpado é o presidente, que era um palhaço, virou presidente, aí alguém diz, o culpado, é o lobby americano, das armas, aí outro vem dizendo, o culpado, é a sanha, expansionista, do Vladimir Putin, enfim, e para cada situação, eu poderia te enumerar, diversas situações, ao redor do mundo, em vidas, onde você percebe, que o primeiro foco, de quem observa, é achar um, culpado, mas eu quero te dizer, uma coisa, no evangelho, a gente não tem um desejo, por achar um culpado, porque, até porque, quando o assunto é culpa, ele já levou todas, ai irmão, isso aqui que eu falei, é evangelho para você, a gente não fica tentando, achar culpado, porque quando o assunto é culpa, principalmente por pecados, ele já levou todas, no evangelho, no evangelho é diferente, você lembra de Jesus, eu vou te mostrar, como é que é no evangelho, você lembra de Jesus, quando ele falou para os discípulos, assim ó, entre no barco, e vão para o outro lado, ai eles entram no barco, e vão, e Jesus despede da multidão, sobe no monte, começa a orar, quando Jesus termina de orar, os discípulos estão no meio, do mar da Galileia, e ai no meio, do mar da Galileia, começa a haver uma tempestade, e Jesus vem descendo do monte, começa a andar sobre as águas, você lembra dessa história? Mateus 14, ai a Bíblia diz, que chega o momento, que Jesus vai se aproximando do barco, ai os discípulos, olham de longe, no meio da tempestade, e eles dizem, é um fantasma, ai Jesus, que não gosta de ser confundido, Jesus não gosta de ser confundido, eu vou mais uma vez, Jesus não gosta de ser confundido, Jesus que não gosta de ser confundido, falou assim, sou eu, não tem mais, ai Pedro, que era muito corajoso, quase doido, falou assim, olha, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas, ai Jesus, que era Jesus, falou, vem, ai a Bíblia diz que Pedro, deu um salto de cima do barco, e começou a andar sobre as águas, você lembra dessa história? e ai a Bíblia diz que ele começou a sentir o vento, começou a sentir a onda, e ai ele começou a ter medo, guarda uma coisa que eu vou te falar, o medo, é o maior inimigo da fé, tenha fé, não tenha medo, quem te chamou para andar por cima das águas, sustenta, calamara, vachúria, cada passo que você vai dar, tenha fé, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, ai Pedro vai andando por cima das águas, mas de repente ele vai tendo medo, a onda vai batendo, e ai sabe o que começa a acontecer? ele começa a afundar, nisso que ele vai afundando, a Bíblia diz que ele começa a aclamar, e dizer, Jesus tem misericórdia, ai sabe o que Jesus faz? a Bíblia diz assim, e Jesus estendendo a mão, repete comigo, estendendo a mão, segurou, e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? a gente foca muito no homem de pouca fé, por que duvidaste? a gente olha muito para o homem de pouca fé, por que duvidaste? mas esquece que antes de Jesus falar, homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus estendeu a mão, Jesus segurou, aleluia, Jesus pôs ele em segurança, sabe qual o problema da nossa geração? é que tem muita gente falando muito, e estendendo pouco a mão, é muita gente falando muito, segurando pouco, muita gente falando muito, e ajudando pouco, reclama de tudo, mas não ajuda em nada, conhece alguém assim? eu quero te dizer uma coisa, só pode abrir a boca para falar, quem estende a mão para segurar? é, como é que está? é, como é que está? mas você faz o que para ajudar nisso aí? irmão, evangelho é aquilo que a gente vê Jesus fazendo com Pedro, primeiro ele estende a mão, por que se Jesus começa a falar, pouca fé, por que duvidaste? sabe o que ia acontecer com Pedro? ia morrer afogado, e você precisa entender isso, evangelho é isso que Jesus fez com Pedro, o que? é mão estendida, me ajude a pregar, diga para quem está ao seu lado, evangelho, não é dedo apontado, é mão estendida, quando você estender mais a mão, as coisas vão começar a melhorar na tua vida, quando você estender mais a mão, esse filho vai se converter, quando você estender a mão, esse marido vai voltar para Jesus, quando você estender a mão, a situação naquela empresa vai melhorar, para de apontar dedo, apontar culpado, e reclamar para cima e para baixo, e murmurar, e estende a mão, porque o evangelho opera através da mão, e estendida, a mão estendida, Jesus trata problema, é estendendo a mão, terceira coisa que eu vejo nesses homens, que é a visão que eles tem para o cego, e a gente caminha já para um desfile, eles olham para o cego, e eles tem toda essa perspectiva errada do cego, quem pecou para que esse nascesse cego, vamos trazer o passado dele, quem pecou lá atrás, porque nunca na história bíblica, um cego de nascença havia sido curado, então na cabeça desses homens é o seguinte, pastor Isaías, nunca aconteceu, nunca vai acontecer, só que o que eles não entendem, é que no evangelho é o contrário, nunca aconteceu, vai acontecer, eu vim profetizar nessa quarta-feira da vitória, Deus tem milagres inéditos para a tua vida, o que nunca aconteceu na história da tua família, vai acontecer na tua vida, o que nunca aconteceu no casamento de alguém, vai acontecer com você, como nunca ninguém entrou naquela empresa, você vai entrar, alguém já falou, nunca ninguém subiu com currículo assim, sem ter isso, sem ter aquilo, você vai subir, eu vim profetizar para quem tem boca, para dar glória a Deus, o que nunca aconteceu, se prepare, vai acontecer, vai acontecer, aí eles olham para Jesus, Jesus é Jesus, nem ele pecou, nem os pais, mas foi assim para que se manifeste a glória de... calma, olha para mim aqui, vai pregar junto comigo agora, só por causa disso, aí Jesus começa a falar, olha só, devemos trabalhar enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, me perdoe que eu vou te falar, mas eu tenho para mim que a frase, pelo menos o evangelho para o João, a frase de efeito de Jesus era, sou, eu sou, quando ele dizia eu sou, a galera tremia, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, eu sou a porta que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens, aleluia, aleluia, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá eu sou, quando ele diz eu sou o pessoal osana, é porque não tinha língua estranha naquela época, o pessoal osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, aí Jesus solta, devemos trabalhar enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e os discípulos estão olhando aquela cena, e quem sabe estão pensando, assim, e agora ele vai pregar, não deixaram ele pregar no templo, vai pregar aqui do lado de fora, só que aí Jesus, solta essa frase, que é o ápice, aí o texto, aí o texto prossegue dizendo assim, no verso de número 6, tendo dito isto, cuspiu na terra, tendo dito isto, o que ele fez? pode falar sem medo de ser feliz, o que ele fez? cuspiu na terra, irmão, você já imaginou essa cena? vai ter aí o aviva, todas as adeveques, eu não vou dar o exemplo daqui não, mas lá da filial que, eu estou representando o pastor Silas, o recreio, vamos supor que eu estou lá no aviva, aí vai um dos pregadores no aviva, aí ele está pregando, está uma glória, um fogo, um pentecostal, a viva é para isso, não é irmão? teve uma irmã que falou comigo, pastor posso trazer um pandeiro? falei, vê com o Naziel, que é o líder dos músicos aí, não vou segurar essa bomba não, a viva é para isso, aí vem um pregador, aí vai um pregador lá no recreio, para a viva, e prega, 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 o fogo está caindo, de repente ele para a mensagem, diz pessoal, segura, aí ele vai na beirada do púlpito, e olha, e dá uma cusparada, no chão, você já imaginou essa cena? porque foi isso que Jesus fez, parou uma mensagem, que estava começando, e deu uma cusparada no chão, e eu só estou falando isso, porque está na Bíblia, senão eu nem falaria no púlpito, mas como está na Bíblia, preste atenção aqui em mim, Jesus parou a mensagem, para jogar a sua saliva, no chão, para ficar mais bonito, o pessoal está me olhando assim, pensando, poxa pastor, estava tão legal a mensagem, onde é que o senhor quer chegar com isso? o pessoal olhou para Jesus, com a mesma cara, que algumas pessoas estão me olhando assim, não estou entendendo nada, aí Jesus, joga a saliva no chão, não obstante jogar a saliva no chão, Jesus vai se agachar, e aí ele começa a mexer na saliva, pastor Capato, ele vai mexendo na saliva, e misturando a saliva com terra, você já imaginou essa cena? você imagina na igreja, prega tudo, dá uma cusparada assim, aí ele desce e começa a mexer, é esquisito ou não é esquisito irmão? é estranho ou não é estranho? eu sinceramente, chamo nunca mais para pregar lá na igreja, os caras ao invés de pregar, quer ficar cuspindo na igreja dos outros, sinceramente, aí Jesus, se agacha e começa a misturar aquilo, eu imagino, os observadores naquele tempo, olhando para Jesus, talvez o Pedro olhando e pensando, racha minha cara de vergonha, João, que era de uma família mais assim, nobre, assim, devia ter um conhecimento bíblico, o que Jesus está fazendo? eu nunca vi Moisés fazer isso, eu nunca vi Davi fazer isso, eu nunca vi Elias fazer isso, Eliseu fazer isso, ele cospe no chão, e além de cuspir, ele vai misturando a saliva e terra, misturando a saliva e terra, e está todo mundo olhando, e está igual a cara que você está fazendo, mas eu não estou entendendo nada, e é justamente isso que eu quero, com essa ilustração toda, te explicar uma coisa, é que o trabalhar de Jesus, a gente olha, é igual esse cuspe no chão, sendo mexido, a gente não entende nada, eu não sei se você vai dar glória com isso, mas eu quero te dizer, uma primeira verdade sobre esse fato, a primeira verdade é essa, o trabalhar de Jesus, não dá para entender, ele faz coisas que a gente não compreende, que a gente não entende, você olha, eu não estou entendendo nada, estava ficando bom, ficou ruim, quanto mais eu busco, mais piora, quanto mais campanha eu faço, a porta fecha, mas eu tenho uma boa notícia, para a TV que está com a hora, quem está trabalhando é Jesus, pode ser estranho, mas o resultado vai ser milagre, pastor Bruno, não estou entendendo nada, bem-vindo ao clube, eu também não entendi muita coisa, nos últimos anos da minha vida, ele só foi fazendo, e eu fui indo, amém Jesus, amém Jesus, amém Jesus, eu quero te dizer uma coisa, por mais que você seja um homem de oração, uma mulher de oração, você não vai ensinar a Deus a trabalhar, Ele trabalha do jeito que Ele quer, o Senhor não podia abrir logo a porta, que eu preciso não, Ele quer libertar primeiro alguém na tua casa, o Senhor não precisa curar logo essa enfermidade não, porque Ele quer salvar alguém, através dessa situação, eu tenho uma palavra, deixa Deus ser Deus na tua vida, rebar a vachúria, aleluia, não mete a tua mão não, deixa Ele, eu sinto a presença de Deus aqui, você pode levantar as mãos, e adorar o nome dEle, oh, 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 aleluia, 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 deixa Ele fazer o que Ele quer, aleluia, 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 é estranho, não murmura não, não reclama não, é Ele que está trabalhando, não, 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 Jesus mistura aquilo, aí o pessoal está, como é que Ele faz um negócio desse, aí além de misturar saliva com terra, levanta aí Flávio, por favor, deixa o pé de feito e levanta, já está feito já? Isso aí, aí, Jesus pega um tanto daquilo no chão, a sorte do Flávio é que aqui é carpete, Jesus pega um tanto daquilo no chão, pastor Isaías, você consegue, imagina essa cena, aquilo está na mão de Jesus, está ali o cego, fecha o olho, está ali o cego, está vendo nada, óbvio viu né irmão, aí aquilo vai escorrendo assim, porque é saliva e terra, aquele negócio vai escorrendo assim, entre os dedos, os discípulos estão olhando, não estou acreditando que Ele vai fazer um negócio desse, não acredito que Ele vai fazer um negócio, aí Jesus vai chegando, vai chegando, vai chegando, e unta os olhos do cego com aquilo, e eu vou ser bem sincero com você, se eu estou lá, e se eu sou o cego, Jesus enche aquilo na mão, e vem na minha direção, eu saio correndo, ou no mínimo eu tiro a cara assim, na hora que Jesus for colocar, mas o cego nem correu, nem tirou a cara, por quê? Porque Ele era, Ele não estava, sabe o que eu aprendi? Que tem coisas que Jesus faz sem eu ver, para eu não atrapalhar o jeito dEle de fazer, irmão, tem coisas, tem coisas que Ele vai fazer, e você nem vai ver, você está indo lá, está indo lá, Ele está movendo situações, remandarava cheia, eu sinto a graça de Deus aqui, você não está sabendo, mas tem coisas sendo movidas em bastidores, galabarava chúria, situações acontecendo, o diabo armando algo, Deus desarmando algo, e usando você, muitas vezes, eu tenho uma palavra, você não está vendo, mas Ele está trabalhando hoje, Ele está trabalhando hoje, Ele está trabalhando sem você ver, eu vim dizer para alguém, que tem lugares que te esperam, porque Ele trabalha sem você ver, foi muito forte, foi muito forte, a palavra pouco glória, tem lugares que te esperam, porque Ele trabalha sem você ver, ah, eu vim profetizar, para quem crê na Devec Itacoara, na semana que vem, você vai dar testemunho aqui, porque Ele trabalha sem você ver, Ele trabalha em silêncio, você não está vendo, pastor Isaías, eu não estou vendo nada, mas eu tenho certeza, que Ele está trabalhando, pastor Bruno, você está vendo bola de fogo aqui, não estou vendo, mas eu sei que a presença dEle, está aqui para batizar com fogo, quem desejar, pastor Bruno, você está vendo, não estou vendo nada, mas eu creio que a presença dEle, pode curar aqui essa noite, sem a gente ver, aleluia, e o teu diagnóstico, essa semana vem diferente, ah irmão, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, e amanhã, quando você acordar o zap, pode chegar o telefone, pode tocar, porque Ele trabalha sem você, enquanto você adora, que Ele trabalha, Ele trabalha em teu favor, Aleluia, Fica de pé em nome de Jesus, Shhh...